E agora sobre o All Inclusive do Resort, o que que exatamente está incluso nesse All Inclusive, como que é o restaurante, onde os clientes fazem as refeições, café da manhã, almoço, janta, como que funciona toda essa parte da alimentação que já está incluída na diária que o cliente paga? Exato, está incluso na diária, eu falo que é tudo, o All Inclusive, tudo que o hotel tem. O hotel tem um restaurante, que nós servimos o café, o almoço e o jantar. Esse aqui da foto, né? Exato, é o restaurante principal. O que que nós servimos? Eu tenho, a nossa comida é comida brasileira ou mediterrânea, aí conforme os dias, né? São, nós trabalhamos muito com meses temáticos, então aí nós variamos bastante. Mas sempre vai ter no nosso buffet uma carne, um peixe, um frango e aí, né? Uma massa, o arroz, o feijão, a batata frita, até porque a gente tem bastante criança, então é isso que a gente precisa ter no buffet, vai ter sempre algo diferente, um risoto. Então ele é bem variado o nosso restaurante. Aí nós trabalhamos com o setor, então o setor só dos quentes, aí nessa foto é só das saladas, e aí tem um setor só, uma mesa gigante, maravilhosa, só de sobremesas. E eu tenho uma parte reservada, onde eles fazem um grelhado, né? Às vezes um frango ou uma carne diferente ali, eles fazem na hora. E eu gosto de ressaltar também que o Pratati, que nós temos um restaurante, ele sempre está mudando, fazendo algo diferente. Então às vezes, durante a semana, eles fazem aquele macarrão, quatro queijos. Na semana que eu estava no hotel, eles estavam fazendo um risoto de lagostim na hora. Eles faziam ali, né? Então variava um pouco o queijo, o tomate, mas com o lagostim, então ficava algo diferente, né? Mas o frescor diferente. Então eu acho que no Pratati, a gente está sempre tomando muito cuidado, né? Tendo essa atenção especial para que o hóspede saia mais feliz e coma mais, né? Eu falo que você não sai mais gordo, viu? Porque o perigo de gordo não é gorda. E além do restaurante principal, tem outros pontos de alimentação no resort, né? Aqui nessa foto. Exato. Aí eu teria os dois bares, que é o Bar da Piscina. Eu gosto do Bar da Piscina porque ele é amplo e é exatamente assim como está na nossa foto, gente. Às vezes o pessoal me perguntava, mas é grande assim? É grande, né? Ele também passou pela reforma. Aí ele serve até dentro da noite, né? Eu tenho desde pizza, que é no final ali do bar, eu tenho um forno de pizza que está colocando toda hora, variando bastante. Faz as bebidas, né? Os drinks e onde servem todas as bebidas. Os sorvetes para as crianças ali. Aí eu pede para o garçom, o garçom serve para eles. E aí passa o dia. Na frente desse bar da piscina, fica a piscina. Então os pais, às vezes, estão ali e eles conseguem ver tudo o que está acontecendo. Porque eu tenho a piscina tanto para adultos quanto para as crianças. Isso. E como que é a questão de horário, Valéria? O All Inclusive, ele é 24 horas ou ele tem um horário que ele se encerra? Como que funciona? É, o nosso All Inclusive, ele é sim 24 horas. Lógico, bar da praia, ele tem um horário para funcionar. Então ele abre às 10 horas e até umas 17 horas ele funciona até porque depois disso anoitece. O bar da piscina, ele vai a noite toda. Valéria, ele fecha algum horário? Não. Ele tem um horário de reposição, que é durante a madrugada. Mas ele continua servindo as bebidas. E sempre tem algum petisco também para a pessoa não cair, né? Então, continua servindo também a parte da liquidação. E nessa parte de petiscos, Valéria, o que seria? Fora as refeições principais que são feitas lá no restaurante, durante o dia todo, aí a madrugada, é servido alguns petiscos na praia também. O que seria esses petiscos? Tem uma variação, tem ali desde o lagostim, que eles colocam, lagostim, camarão, batata frita, uma linguiçinha. Às vezes eles fazem ali um queijinho. Então vai variando bastante durante a semana. Mas sempre tem algo de frutos do mar, né? A batata frita acaba sendo carro-chefe por causa das crianças. O peixinho, aí eles fizeram um peixinho. Que é esse aí da foto, né? Serve. Ir para a praia e não ter um peixe, um camarão, né? Aí não tem jeito mesmo. Mas o pratagim serve. E fora a alimentação, aí vem as bebidas, né, Valéria? Todo mundo que a gente atende quer saber quais são as marcas de bebidas que são servidas. Já que ele está pagando uma diária ao inclusive, onde ele pode consumir. O consumo é ilimitado, né, Valéria? Comida, bebida, não tem um limite. Se eu quiser pedir, faz para mim cinco caipirinhas. Ele vai fazer. Aguarda um momento saindo cinco caipirinhas. Quero uma de maracujá, uma de limão, abacaxi, de todas as frutas que tiverem ali. Está servindo. Eu, eu, a questão das cervejas, que eu acho que é bem importante ressaltar, nós servimos a Heineken, a Budweiser, a Petra, a Itaipava, a Itaipava Shop, Brahma e Skol. Eu acho que essas, é o ano todo. Qualidade grande, né? Principalmente as bebidas premium, né? Estela também, né? Estela Artois. Isso, a Estela, exato. É o carro-chefe, aí é as cervejas. Eu falo que quando eu falo que, até nas nossas chamadas, às vezes nós temos algumas chamadas, quando eu falo e coloco no meu Instagram alguma informação, falo que é venda certa.